Vídeo novo se iniciando, estamos aqui na Santa Efigênia, vim resolver um problema ou uma solução das minhas câmeras que eu estou investindo no meu canal, tem vários canais que eu faço parceria e para isso demanda produtos, máquinas, então eu vim aqui, inclusive essa câmera que eu estou gravando com vocês é uma câmera nova que eu comprei para o canal, então vamos fazer o teste aí, não sei como é que está o áudio, não sei como é que está a fala e principalmente a imagem, eu vi que ele desfoca bem, eu estou aqui gravando, legal isso, eu preciso disso, está aqui e já puxa para lá, que nem está aqui. Ó, ó, já consegue focar lá, ó, porra, legal pra caralho a câmera, então é isso aí, estou indo para a faculdade agora, vou pôr o cinto aqui, tomara que dê certo o áudio, dê certo a câmera e vocês curtam a qualidade, vocês curtam a qualidade que o canal está vindo, né, o canal aí está crescendo, estamos aí chegando a quase 600 mil, lembrando aqui, um milhão, vamos para o Japão, hein, velho, o canal completando um milhão, vamos fazer de tudo para ir para o Japão e começou o trânsito de São Paulo já, pega a visão do trânsito aí, ó, trânsitozinho já, pegando fogo aí, então é isso, fidelizando o like, fidelizando o comentário, se você tem um amigo aqui, curso Educação Física, curso Nutrição, apresenta o canal para ele, porque nós vamos vlogar tudo esse ano, velho, tamo junto, é nóis, fela, só, tô curtindo, hein, ó, bagulho de esfoque, hein, velho, ó, nossa, só vai, tamo junto, fãs. Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel, 120 dias passaram, shape veio, veias dilataram, shape tá seca e minha mãe acha feio, e eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura, dieta, regime ferrado, tipo ditadura, se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Caraca, pega a visão do fluxo, velho, olha lá como já tá o fluxo, ó, eu vim aqui pra faculdade pra resolver dois problemas do meu curso, né, que eu preciso resolver ainda, ó como tá o fluxo, velho, aqui da faculdade, mano, pega a visão do bagulho, parece que eles tão, é, hoje é dia de trote, né, essas paradas aí. Pega a visão, os caras tá pagando trote, velho, a Embi Educação Física, puta, é os caras da minha sala, velho, Educação Física, puta que pariu, os caras da Educação Física é foda, velho, os caras formado vêm dar trote aqui, mano. É que os caras fazem um sistema de venda aqui, né, velho, parece que tem mais vendedor do que pessoa normal, velho, pega a visão. Vendedor de bebida, velho, um, dois, três, os caras já põem a maquininha ali, ó, obviamente que eu vou dar um giro ali, né, pai, vou comer marmita, foda essa polícia, velho. Eles dão, é, como é que eu posso dizer, é, spray de pimenta, velho, a última vez que eu vim, deu spray de pimenta, tá, dá mó rolo, que é mó bagunça. Caralho, as minazinhas tá chapando o globo, essas minas, essas duas minas aqui, se bem que pode ser de nutrição, né, pai, vou estacionar aqui o bagulho. Todo mundo louco, todo mundo biruta e nós tá como aqui, pai, pega a visão da marmitinha nossa aqui, ó, marmitinha dos deuses aqui, tá como, me prende o trote da facul, tá como, pega a visão do bagulho, pai, tá estralando no tal, o chicote tá como, tá rolando mó fluxo ali no fundo, ali, ó. O chicote tá como aqui, ó, tralando, irmão, ah, só vem, só chama. Fala, eu trombei uns amigos aqui no banheiro da faculdade, né, eu fui urinar e eles perguntaram, ô, você tá na aula, mano, não vai pro trote, não vai pro bar, eu falei, irmão, tô estudando, pai, isso é louco. Tamo na pegada aqui, ó, caderninho do governo, ó, tamo saio agora da aula, vou pra academia, partiu treino, tô lá pra explodir, pra dar uma passada rápida no fluxo, acho que tem hora marcada então, pro rapidão, tamo junto, é nóis. Mano, pega a visão de como tá o fluxo, tá parecendo praia, véi, tem um golzinho parado no bagulho, caralho, com a fita, o cara tá tendo um gol no bagulho, caralho. E aí, pai, tá na facul, tá bebendo, caralho. Mano, tamo estudando, com certeza. Estudando aí na loucura, caralho. Tamo estudando. Vai ser curso aí, o que que cê faz, amigo? Posso gerir a produção aqui dentro de Morumbi. Tem mina, é só homem, né? Não, pai, gerir a produção é só mina. Ah, duvido isso, hein, cara. Mano, vamos calar comigo. Bora, caralho, cê não vai aguentar tomar isso aí não, pai. Ô, nós tá aqui desde quando? Desde manhã? Desde manhã, cara. Sério mesmo? Sério mesmo. Caralho, os caras é doidão, tem umas mina ali, velho, anda lá. A brisa, pai, olha lá. Aí, irmão. Porra, tô fudido, né, Felipe, tá embaçando, velho. Tá fudido, tio. Acabei de sair da faculdade e tô fudido, né, tô atrasado, né, irmão? Tá um pouquinho. Segurança profissional aí do Felipe, né. Tá tomando o que ele toma lá, olha como fica. Natural, pô. O aqui adianta do alemão. É, isso adianta, alemão. É bisteca com todinho de perextrinho. Os cus. Galera, Rua Augusto, depois de ter trocado ideia com o Felipe Franco, sobre como é que vai ser meu ano de 2018, estreando nos palcos, estreando em competições, não gravamos nada. Foi um papo bem técnico, um papo bem sério, então não quisemos envolver gravações. Eu tô aqui na Rua Augusto, o ano onde acontece a maioria das minhas gravações. Tamo aqui na Academia Amarra Fit, academia que salva a gente. R$ 49,90. Se você quer dar uma quebrada aí, R$ 49,00, ó, academia segunda-feira nunca fecha, velho. Pega a visão. Partiu. Fazer um treino de deltoide, treino de bíceps diferente. É, a noite meia, tamo fazendo treinozinho, treinozinho de ombro. O inicial treino, fazendo o aquecimento. Aquecimento não, só mostrando pro músculo que ele vai ser treinado hoje, né, bombeando sangue pra ele. deltoide de bíceps. Pega a visão do treino de hoje, ó. Começando. Faço com 14, máximo que eu posso, 12, 10, 8, e finalizo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1h30 da manhã, velho. Eu não tenho o que fazer não, pai. Vai fazer cardio mesmo? Caralho, curti pra caralho a qualidade da câmera, né, velho? Se vocês também curtiram a qualidade da câmera, aprovaram a câmera, se derisa no like aí, pelas. Foi um investimento pra vocês, foi uma correria pra vocês. Agora dá pra fazer um correzinho, mano. As meninas tão fazendo logo o programa ali, velho. Olha lá, pega a visão, ó. Lá atrás, ó. Nossa, nós vamos fazer aquele cardiozinho. Vamos partir o cardio, pai. Na Rua Augusto, irmão. 1h30 da manhã. Será que nós vamos sair assaltados? Eu vou ter que tirar meu carro daqui. Eu ia fazer... Eu ia fazer... Pra mim, o cara me chama de maromba, bombado, trincado, gordo. Pouco me importa, velho. Eu não ligo não, velho. Mas, mano, pra quê, velho? Postei lá, nem lembro o que que era. Pensa na confusão que eu arrumei, velho. Mas, não sei se a palavra certa também é travesti, transexo. Eu não sei, velho. Tô sendo ignorante de falar. Mas, mexeram comigo ali. Eu te dou 100 pau, se deixa eu pagar um boquete pra mim. Sei lá, queria chupar meu pau. Eu ia me dar 100 pau. Sei lá, qualquer coisa é. Vou puxar meu carro aqui, senão eles vão vir me assaltar. Sei lá. Mano, os caras aqui é doidão, velho. Tão vindo pra cá, partiu, velho. A galera me pergunta... Por que que eu sempre falo, né? Quem te motiva? Por que que eu insisto nisso, né? Nessa frase. Quem te motiva? Quem te motiva? Pelo simples fato, que são... Sei lá. Meu relógio tá contando minhas calorias e meu batimento cardíaco. São quase 2 horas da manhã e eu tô aqui na Rua Augusto. Põe no risco de ser assaltado com a câmera na mão. Põe no risco de levar um tiro, ser atropelado. Sei lá. N possibilidades. Mas, eu sei que eu tenho que pagar cardio hoje. O segundo do dia, né? Hoje o treino rendeu. Hoje eu fui trocar ideia com o Felipe Franco sobre minha preparação. E, na realidade, eu voltei um pouco chateado. Pelo fato que ele falou que o trampo tá difícil. E eu vinha de uma evolução. Eu tava ruim. Tava ruim. E eu vinha de uma evolução. Eu achei que eu tava bem. Só que não é bem assim, velho. Então, pra eu chegar no bem, pra eu chegar onde eu quero, onde é preciso chegar pra competir, eu tô longe. Então, isso que me motiva, meu espelho. É chato falar isso, né? É repetitivo. Mas, tamo aí. Tamo focado. Não vou errar. Não posso errar. É isso que me motiva, velho. Minha mãe não tá me mandando mensagem pra correr essa hora da noite. Meu pai, muito menos. Ninguém, velho. Se não é eu. E nós tá aí, motivado. Todo mundo olhando. Pô, esse louco. Com essa câmera na mão, duas horas da manhã. Eu tô gravando conteúdo. Eu sei onde eu quero chegar. E eu sei onde eu quero ir. E eu sei também o que eu tenho que fazer pra chegar lá. Olha a corolinha. Corolais. E a Toyota. Da rua Augusta. Tô subindo Augusta, velho. Inclinação até a Paulista. Lá embaixo tá a Paulista, velho. Ave Maria. Olha a hora que eu cheguei em casa, velho. Três horas da manhã e eu cheguei aqui em casa. Nossa, tô cansado. Saí de casa na meio-dia, velho. Hoje o dia foi bastante produtivo. Teve dois treinos. Teve dieta. Não, errei. Teve dois cardos. E é isso. Teve faculdade. Tamo junto. Fazer agora a última refeição. Vou ir pra cima lá pro meu quarto. Tentar dormir também, velho. Tamo junto. Seguinte, fellas. Esse aqui é meu shape atual. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2018. Esse é meu shape atual. Não uso Photoshop nas minhas fotos. Minhas fotos são todas o mesmo aplicativo que eu uso desde quando comecei o canal. Que é o Snapseed. Eu já mostrei aí qual aplicativo que eu uso. E a partir de hoje eu vou entrar literalmente. Só vou treinar de blusa manga longa. Só vou postar foto com camisa manga longa. Essa é a última vez que vocês me vêem de shape sem camisa, velho. Tive coragem de mostrar pra vocês. Esse é meu shape atual, velho. Shape 2018, dia 20 de fevereiro de 2018. Tenho muito a evoluir. Principalmente, acho que meu peitoral é muito bem desenvolvido. Mas o meu problema maior é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a maldição do dragão, velho. O peitoral, vocês vê, bem definido. Mas aqui tá a doença, velho. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Sempre que vocês verem foto nova. Federiza no like. Federiza no compartilhamento. Federiza em tudo, velho. Vai ser difícil. É difícil você controlar, postar foto só de blusão. Mas, mano, preciso de vocês nesse momento, velho. Não adianta eu postar uma foto valorizando o shape e o shape não tá daquele jeito que vocês acham que tá, né? Esse é meu shape atual. Esse é o verdadeiro shape do Toguro. Sem Photoshop. Sem porra nenhuma. Não uso Photoshop. Eu só uso o aplicativo. Eu só uso maneiras de aprimorar o shape. Pro shape não sair. Zoado. Só isso, velho. Então, o vídeo de hoje, camisa manda longa. Vou precisar de vocês pra caralho, velho. Sem vocês não sou nada, mano. Então, sempre que vocês verem foto no Instagram, federiza no like. Federiza, mano. Vou pôr a tag aí pra vocês saberem que vocês estão juntos. Que vocês viram o canal. Que vocês são assinantes do canal e me seguem no Instagram. Vamos pôr. Tag coberto. Tag coberto, mano. Essa é a tag, mano. Coberto. Eu só vou mostrar o shape. Manda competir, velho. É bizarro, hein, mano. É uma responsa do caralho. Eu só mostro o shape quando eu competi, hein. Será que eu honro esse compromisso com vocês, velho? Só postar o shape quando for competir? Eu não sei. Vai depender de vocês, velho. Se esse vídeo aí chegar a 20 mil likes em 5 dias, eu só vou postar foto coberto. Minha tag é coberto. Então, eu conto com vocês. Espero que vocês estejam junto. Espero que vocês apoiem essa ideia. 20 mil likes. Tag coberto. Só mostra o shape quando tiver subindo no palco, velho. Tchau. 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 Tchau.